Então, falar dos MOOCs, fico muito à vontade, porque há seis anos nós estamos desenvolvendo pesquisa com os MOOCs e para além das pesquisas também desenvolvemos uma plataforma na Universidade Estadual do Maranhão que realmente tomou dimensões que nós nem sabíamos que ia tomar. Então, primeiro falar dos MOOCs, o que são os MOOCs? São também um modelo de educação, mas um modelo de educação informal onde o objetivo maior não é certificar, talvez o maior objetivo é democratizar o conhecimento, um conhecimento conectado, porque é digital, é online, é massivo e aí eu não me preocupo realmente com a quantidade de pessoas que estão ali para aprender, isso não deve ser o objetivo dos MOOCs e aí aqui no Brasil nós temos um histórico ainda muito forte de que as pessoas precisam de um certificado, precisam de um diploma, mas não é esse o aspecto dos MOOCs, mas dentro da universidade nós conseguimos desenvolver nesses cinco anos uma plataforma e como eu falei anteriormente essa plataforma hoje, que é a plataforma escada da Universidade Estadual do Maranhão, ela tem 300 mil pessoas ali dentro que estão buscando conhecimentos diversos, nós temos 25 cursos também em diversas áreas e são pessoas, e talvez o mais curioso seja isso, temos pessoas de 52 países, os nossos MOOCs estão apenas em língua portuguesa, a ideia era desenvolver conteúdo para que o nosso professor, para que o nosso aluno pudesse buscar o conhecimento e nós não tínhamos dimensão que nós realmente estaríamos em 52 países, acreditamos que são países de língua portuguesa, mas também pessoas que estão espalhadas, brasileiras que estão espalhadas pelo mundo ou pessoas que falam, que entendam da língua portuguesa, mas o mais importante é que essas pessoas estão ali para buscar um conhecimento e a gente fez uma análise, quem são essas pessoas que estão ali? E nós tivemos 50% das pessoas que estão ali, elas finalizam o curso, 50% não finaliza e aí, muito interessante, que a minha equipe ficou muito preocupada, mas, nossa, nós temos 50% de evasão? Não existe dentro dos MOOCs evasão, nós precisamos entender que o contexto de democratizar o conhecimento é exatamente isso que nós pensamos que vai mudar o contexto também de ensinar do nosso aluno, do nosso professor, porque o conhecimento ele está disponível, o conhecimento ele está aberto para todo mundo, mas existem pessoas que precisam e que querem e que optam por aprender de outra forma e é nesse contexto que os MOOCs surgem, os MOOCs eles surgiram, o primeiro MOOC, na verdade, até hoje é um dos MOOCs mais concorridos, mais populares no mundo inteiro, foi um sobre cognição, como aprender através do cognitivo e do conectivismo e esse MOOC ele tomou proporções que o próprio professor não tinha noção de que estava fazendo o MOOC, porque ele fez um curso online, disponibilizou esse curso e viu que era possível pessoas do mundo inteiro estarem conectadas através de uma plataforma e foi assim que surgiu os MOOCs e os MOOCs da Universidade Estadual do Maranhão hoje ele toma uma outra proporção, reformulamos uma plataforma para que a gente tenha ali realmente pessoas que querem se conectar e aí não importa a língua hoje, o que mais pouco faz diferença essa questão da língua, mas pessoas que estão buscando um determinado conhecimento e nas nossas pesquisas a gente viu exatamente isso. que é, não sei, talvez, mas é uma curiosidade, um dos MOOCs mais concorridos no mundo inteiro, depois do MOOC do conectivismo e da cognição e da metacognição, é o MOOC sobre gastronomia e a gente fica pensando, mas por que tanta pessoa quer aprender, né, e quer aprender um pouco mais sobre gastronomia? E aí a gente foi ver a pesquisa, uma pesquisa bem interessante, que ela mostra que quase 80% das pessoas que buscam esse curso, que é um dos cursos mais concorridos no mundo de gastronomia, são homens e não são mulheres. Aí você pensa, mas por que homens se interessariam tanto por curso de gastronomia? E aí a gente entra exatamente no objetivo dos MOOCs, é você sair daquele modelo de uma educação formal que você tem que aprender dentro da sua área e cada vez mais você tem que se especializar dentro dessa área porque os MOOCs, ele vem numa outra perspectiva, ele vem para somar um conhecimento que não necessariamente é o conhecimento que você precisa aplicar no dia a dia, não é o conhecimento da sua sala de aula, não é o conhecimento do seu trabalho específico, mas a gente foi avaliar essa pesquisa e viu que mais da metade dos homens que estavam ali eram grandes empresários, eram CEOs no mundo inteiro, que estavam querendo fugir da sua área de trabalho para aprender um pouco mais sobre uma área totalmente diferente da dele. E é isso que é interessante, é como o conhecimento pode chegar a um número estrondoso de pessoas e esse conhecimento agora não numa forma, num modelo formal, naquele modelo de que tem que passar por um processo seletivo, de que tem que ter um requisito para fazer esse curso, os nossos cursos eles são totalmente abertos, eu tenho uma filha de 9 anos que me perguntou uma vez numa entrevista que eu dei sobre os MOOCs se ela podia fazer algum curso, eu falei pode, se tiver algum curso que você se interesse e que você consiga acompanhar aquele conteúdo, você pode, então os MOOCs se resumem a isso e ele quebra totalmente o paradigma que nós temos nas universidades, que o conhecimento ele tem que estar focado naquilo que você quer aprender para a sua área de conhecimento, não. O conhecimento ele está disponível para você aprender sobre qualquer coisa que você tenha interesse e na perspectiva dos MOOCs ele quebra totalmente o paradigma da formação, do modelo de educação formal. E aí O conhecimento ele está disponível para você aprender sobre o paradigma que você quer 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 aprender sobre o parad